Com vocês, olha o que vamos aprender hoje, essa linda pulseirinha aqui, ó, com pérolas e cristais, olha que coisa mais linda, e eu espero muito que vocês gostem, então não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Nalho 40, pérolas número 4, pérolas número 6, uma pérola 10, cristais número 8, não, número 8 não, eu vou estar usando cristais, vou ver aqui, número 10, que vai ser ou esse, ou amarelo ou vermelho, vou ver. Cristais número 10. Eu já peguei aqui, ó, mais ou menos 1 metro de nylon, vai sobrar, mas eu peguei 1 metro e eu passei aqui, ó, 11 pérolas, passei 11 pérolas número 4, vou pegar a última aqui e vou cruzar. Ó, eu pego a última e cruzo aqui. Fica assim. Que é o feixe da pulseira. Agora eu vou pegar aqui, ó, uma pérola número 4 de um lado, a outra do outro lado. A outra do outro lado. Pego mais uma e vou cruzar. Vou pegar aqui, ó, cruzei aqui. Fica essa florzinha aqui, ó. Vou fazer mais uma. Uma de um lado, a outra do outro lado. Pego mais uma e vou cruzar. Fico mais uma florzinha. Peguei aqui, ó, um cristal número 10 de um lado. Outro do outro lado. Ó. Agora eu vou pegar duas pérolas número 6 em um dos fios. Pego duas número 6 e eu vou cruzar o meu fio nas duas. Ó. Passei meu fio aqui dentro das duas. Puxa até aqui. Agora eu vou pegar uma número 6 de um lado e três número 6 no outro lado. Deixa uma pra cá e vou cruzar dentro dessas duas aqui. Ó. Pra ficar assim. Agora eu vou pegar um cristal do um lado. Cristal do outro. Pego duas pérolas número 6 e vou cruzar aqui. Ficando assim, ó. Agora eu vou pegar uma pérola de um lado. E três no outro lado. Três pérolas no outro lado. Deixa de uma pra cá e vou cruzar dentro das duas pérolas daqui, ó. Ficando assim. Novamente. Um cristal de um lado. Cristal do outro. Pego duas pérolas e vou cruzar nas duas pérolas aqui, ó. Ó. Cruzei nas duas pérolas. Vou pegar uma pérola de um lado. E três no outro lado. Ó. Três pérolas no outro lado. Deixa uma pra cá. E vou passar aqui dentro das duas. Ó. Vou cruzar nas duas. E vocês vão... Meu Deus. Não cruzou não. Ó. Vou cruzar dentro de duas. Vocês vão só repetir isso aqui até chegar no final. Não vai ter... Nada mais. Ó. Cruzei aqui. Com essa outra florzinha. Então, é isso aqui até terminar. Ó. Aqui. Com a inserção do meu braço. Agora eu vou pegar aqui, ó. Uma número seis de um lado. Número seis do outro. Pego mais uma aqui e vou cruzar. Ficou assim. Agora eu vou pegar. É. Quatro pérolas número quatro em fio. E quatro no outro fio. Quatro no outro fio. Vou pegar agora aqui. Eu vou juntar as duas pontinhas do fio. Vou juntar as duas. E eu vou passar aqui, ó. Na número dez. Pego uma número quatro. Com as duas pontinhas juntas aqui, eu passo na número quatro também. Aqui eu vou voltar. Vou deixar a número quatro pra cá. Deixo ela aqui. Volto meu fio com as duas pontinhas aqui juntas. Ó, as duas. Faço isso aqui. Vou pegar um fio e eu vou passar nessas quatro aqui. Vou até pegar a agulha. Peguei aqui a agulha. Eu vou passar um fio. Eu vou passar aqui, ó. Nessas quatro. E o outro eu vou passar nas quatro do outro lado. Ó, eu passei aqui. Passo nessa. Fazer aqui um arremate, ó. Tô passando a agulha já dentro da laçadinha aqui, ó. Passei a agulha na laçadinha. Passo aqui. Vou fazer outro arremate aqui, ó. Ó, passando a agulha dentro. Venho pra cá. Desço aqui. Aqui eu vou fazer mais um. Vocês vão fazer, tipo, vários arremates. Depois corta o fio. Ó. Fiz um. Passo mais um. Agora, passo minha agulha dentro do cristal. Ó, aqui dentro. No outro. Passo aqui. Agora que eu posso cortar meu fio. A mesma coisa vocês vão fazer com esse fio daqui, ó. Tudo que eu fiz com esse, vocês vão fazer com esse também. Já cortei meu fio. Ó, ficou assim. Olha o outro lado. Se vocês quiserem que fique o tipo mais, mais fechadinho que essa parte, só colocar 10 pérolas aqui pra usar. Coloquei 11. Aí, ó, como é que fica, ó. Consigo com mais facilidade. Ó, fecho. Fiz com 11, mas pode estar colocando 10, se vocês quiserem. Eu prefiro fazer com 11, fica um pouquinho mais folgadinho, mais fácil de colocar aqui. Mas quem quiser, né, ó. Coloca facilidade. Então, eu fiz também isso aqui, ó. Fiz uma sandália também com cristais azul. Da mesma forma da pulseira. Então, é isso que eu queria ensinar pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula. Um beijão a todos e até a próxima aula.